Ensaiei meu sangue o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de citim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o parnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que menti A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de citim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o parnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou o parnaval Mas chegou o parnaval Mas chegou o parnaval Mas chegou o parnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Eu chorei na avenida 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 Eu chorei